Pikeshop e Prudente, opções para o Dia dos Namorados você vai encontrar aqui. Vamos conferir a partir de agora, não esqueça, tem estacionamento coberto e com toda a segurança pra você. Vamos lá. Dia dos Namorados, na Rio, tá aqui ó, Alianças, e você vai encontrar em aço, prata, a partir de R$10,00. Aproveita e venha os caras sua. Aqui no Pikeshop e Prudente tem as óticas Carol, onde você encontra Ray-Ban, a partir de R$10,00, de R$39,90. Tem Carolina Herrera, Polaroid, Ana Rickman e muito mais. Passa aqui. E a Arezzo tá repleta de novidade da coleção Outono e Inverno. Dá uma olhada pra presentear nesse Dia dos Namorados. Vem na Arezzo, ainda divide no cartão. Dom Vitor, aqui tem camisas, blazers, aqui você tem camisetas Polo, a partir de R$99,00. E ainda divide no cartão em até cinco vezes. Passa aqui. E na praça de alimentação do Pikeshop e Prudente, você encontra a linha de fast food, restaurantes, café. E olha, estacionamento tá aberto das 11h30 até 1h30 da tarde, de graça pra você.